Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Igreja, será que está preparada Para encontrar com o Senhor Jesus Muitas coisas estão acontecendo Muito breve este mundo vai ter fim A palavra do Senhor já está se cumprindo Filhos matando os pais E os pais matando os filhos Terremoto e rumores de guerra Tudo isso está acontecendo A fome e a peste já estão se alastrando Muito breve o céu vai se abrir E os anjos vão tocar A última trombeta E Jesus aparecerá Em grande glória e poder Jesus irá julgar Todos aqueles que negaram o seu nome E todos que subirem vão cantar O hino de vitória Com os anjos, arcanjos e os querubis Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Deus é Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Ele vencerá nas nuvens com glória e poder Juntamente com o Pai Julgará todos aqueles que ficarem Juntamente com Satanás E todos os seus anjos Jesus Cristo lançará No lago de fogo Porque Deus é Santo E pra sempre Jesus reinará Ele reinará Para sempre Para sempre Jesus reinará Para sempre Para sempre Jesus reinará Então virá Então virá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Porque assim Como o relâmpago Que sai do oriente E se mostra no ocidente Assim também será Vinda do Filho do Homem Breve as trombetas vão soar E o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Arrebatará Todos os seus escolhidos Nos quatro cantos da terra Ele descerá Ele descerá nas nuvens Com glória e poder Juntamente com o Pai E a igreja Julgará todos aqueles que ficarem Juntamente com Satanás E todos os seus anjos Jesus Cristo Jesus Cristo lançará No lago de fogo Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Deus é Santo Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Amém Santo, Santo, Santo é o Senhor Amém O Senhor